Topzão esse túnel, né? Ó Top demais o túnel Pisa Era pra mim ter vindo Qual que é? Ah, é desse lado aqui Aí rapaziada, só Não mandei encher não, mandei só meia o ataque Acho que não vai dar pra vocês verem Pra gente fazer essa viagemzinha aí Saindo agora Acho que lá pra Três horas, três e meia A gente tá chegando em casa, se Deus quiser Saindo daqui ainda, tô no Parnamirim Pegar a BR aqui próximo pra gente Seguir viagem pra casa Vinte litros Cento e cinquenta reais Deu um total de vinte litros Isso aí Fala aí rapaziada Fábio esteve na área Chegando com mais um vídeo pra vocês Como vocês podem ver, ó, todo mundo já equipado Todo mundo de centro A BB já na cadeirinha E a gente tá partindo pra casa Uma viagenzinha aí de Mais ou menos Quatrocentos e cinquenta quilômetros Acho que umas Três horas Três e pouquinho A gente tá chegando em casa Se Deus quiser Estamos saindo daqui de Parnamirim Rio Grande do Norte Indo pra Caruaru, Pernambuco Deus abençoe a nossa viagem Quero iniciar o vídeo hoje Mandando um abraço Pro meu parceiro Juan Novaes E Jackson Douglas Esses dois parceirozinhos aí Que sempre tão comentando E pediram um abraço Eu deixei esse abraço especial pra vocês No vídeo de hoje Mas é isso Vamos partir agora já Como vocês viram Botei cento e cinquenta de gasolina Deu mais de Deu vinte litros Eu tinha botado mais cinquenta ontem E essa gasolina Dá pra mim chegar Tranquilo em casa É A gente dá algumas paradas Pra Beber esticar as pernas A gente também Esticar as pernas E No caminho eu vou gravando pra vocês Já se inscreve no canal Deixa um comentário aí Que eu tô respondendo todo mundo Ok rapaziada Estamos com uma Saga de vídeo aí Muito boa Sempre tem vídeo novo pra vocês Conteúdo diferente É Pra vocês curtir E se divertir aí Aperta o cinto Vamos embora Deus na frente Tudo vai dar certo Obrigado a todo mundo aí Que tá chegando Se inscrevendo no canal Deixando comentário Deixando joinha Sempre nos ajuda bastante Ok rapaziada Simbora Partiu Caruaru Pernambuco Rapaziada Eu tenho cem cincuenta reais de gasolina Ponteiro lá do combustível Onde foi ó Acho que tá em setenta por cento Dá pra chegar tranquilo É um carro que É muito econômico Bastante econômico Pra quem não assistiu A média de consumo dele Eu acho que tem uns Quatro vídeos aí pra trás Que Eu fiz a média de consumo dele E Não vou dizer Vai lá e assiste o vídeo Você vai ver Quanto que ele tá fazendo Com litro Na estrada Ok rapaziada Essa gasolina aqui Dá pra ir tranquilo Chegar em casa Muito de boa Compramos algumas coisas Pra ir comendo no caminho Ali É uma caixa com planta Toda mulher gosta de planta né Ali é uma caixa cheia de planta Tem biscoito Tem pipoca Tem alguns lanchos Pra gente não Pra gente não precisar Parar tanto no caminho né A gente Tô pretendendo Fazer uma ou duas paradas No máximo duas Pra gente Dar uma esticada nas pernas E E retomar a viagem né Rapaziada Quero deixar uma dica aí Pra vocês É Sobre três fatores Pra você que tá querendo viajar Tá querendo pegar seu Unozinho aí Seja qual for o seu carro E pegar uma estrada Fazer uma viagem longa Como essa minha Ou até mesmo Uma viagem curta Essas dicas Vai pra todos os setores Vai pra todos os gostos De viagem né Eu tô considerando A minha viagem longa Mas possa ser que pra você Seja uma viagem curta São 450 450 km em média Mas pra você que é caminho nele Roda mil km no dia Olha lá em Lá atrás Se roda mil km no dia Vai ser uma viagem curta Pra você Mas pra mim Uma viagem longa Saí do Rio Grande do Norte Tô entrando aqui na Paraíba Pra depois passar em Pernambuco Só estou eu Minha filha E minha esposa Então Eu procurei Me policiar Procurei Fazer revisão No carro Ver tudo que a gente Ia precisar Na viagem Ver alguns itens De emergência Pra o carro Ou pra gente Então Pra gente não passar sufoco No caminho né Só estamos nós três Não tem como Ter o suporte De um outro homem Pra empurrar Ou pra ajudar em Ou pra ajudar em alguma outra coisa Que a gente precisa Então a gente tem que Fazer essa viagem Com o máximo De segurança possível Então procura Trazer água Primeira dica pra você Procura trazer água Mesmo que você Precisar Caso caia alguma sujeira Alguma lama No para-brisa E você pode precisar De limpar E não ter água No limpador Porque você não olhou Calibragem de pneu Equipamentos de De uso Que o carro precisa O cone Ver o step Se está bom Ver os pneus Se não está muito careca Também E Ferramentas O que de ferramenta Necessário Que você vai precisar Ninguém sabe Se você vai precisar Um dia ou não Seu carro pode ser novo Ou velho Mas é muito bom Você andar com os kits De ferramenta Do seu carro Né rapaziada Prevenir É melhor que remediar depois Agora vai uma dica Pra você que vai pilotar Na estrada Você que nunca fez Uma viagem longa Essa dica aí é pra você Se você já fez Se você já tem Todo esse conhecimento Ignora Ou só ouve E me corrija Se eu falei Alguma coisa errada Se eu falei Alguma bobagem aqui Aceito todas as críticas Construtivas Tá ok rapaziada Aceito Tenho a mente bem aberta Quanto a isso Mas pra você Que vai pegar a estrada E não tem tanta experiência E está com medo Tem sua habilitação O carro está certinho Tem uma certa experiência Na estrada Se possível Leva alguém Que tem experiência Pra você não passar perrengue E não passar aperto Não vai pegar a estrada Sem ter experiência Tá ok rapaziada Só pega a estrada Se você se garantir Dizer Não me garanto Fazer essa viagem Então você vai Se não Pega alguém E leva alguém Com você Que tem experiência Essa viagem De Pernambuco Passando no Ceará Passando Pernambuco Essa viagem Que você passa Em Pernambuco Passa em Paraíba E vem aqui Pro Rio Grande do Norte Não sei Não sei Que BR É essa aqui Mas é uma BR Que tem muita Você vai pegar muita Polícia Rodoviária Federal Muita blitz Você vai passar Em média Em uns Oito postos Da PRF Já fica sabendo De sair Então procura Sair com o carro Todo em dia Os steps Tudo ok Equipamentos De segurança Tudo ok Se for vir com criança Não esquece Da cadeirinha Não esquece É para a sua segurança E para a segurança Dela também Então não esquece Todo mundo de centro Também Se policia A tudo Antes de sair De casa Com o carro Faz uma revisão Vê se está tudo ok Vê se dá para fazer Essa viagem Dá para fazer Então vem tranquilo Se diverte Baixe uma playlist Que eu não baixei Estou sofrendo com isso Baixe a sua playlist Porque Se você for depender De rádio O rádio Funciona Num setor E em outro setor Ele também não vai funcionar Ele pode não funcionar A gente está brincando Lá atrás Então estou sofrendo aqui Por falta de música Rapaziada Então a gente tem que estar conversando E é bom que eu tenho vocês aqui Para conversar E fazer essa viagem Comigo Mas baixe uma playlist Que você gosta Para ouvir uma musiquinha Que a viagem Fica bem melhor E bem mais curta também Por incrível que pareça Você escuta Nas musiquinhas Que você gosta É muito bom Agora No modo Vou dar a dica agora No modo de condução Se você é um cara Que não gosta De andar rápido Anda na faixa da direita Não fica moscando Não fica empatando O pessoal Na faixa da esquerda Até porque é lei Não sei o número do artigo Mas é lei Que toda a faixa da esquerda Ela tem que estar livre Entendeu? É a faixa rápida Se você vai andar devagar Feito a gente Anda na faixa da direita Seus 80 A 100 por hora Você vai andar tranquilo Ok? A não ser que a faixa da direita Esteja muito ruim Porque é uma faixa Que anda muito Esse caminhão Pesado E acaba destruindo Mais o lado da direita Da pista E o lado da esquerda Fica mais livre É... Mas procura sempre Estar andando na faixa da direita A não ser que você Vai andar rápido, né? Você vai andar aí 120, 130 Ou até mais Você anda na faixa da direita Então pega essa dica aí E leva pra você Se tiver com medo De fazer a viagem Não faz Primeiro você não pode Fazer a viagem com medo Entendeu? Não tenha medo De fazer a sua viagem Se seu carro tá certinho Você tá com a sua habilitação Em dia Você se sente confortável Em fazer a viagem Então faz Que vai dar tudo certo E bota Deus em primeiro lugar Que sua viagem Vai dar tudo certo Ok? Faziada É um acidentezinho aqui Graças a Deus Tá tudo bem com o guerreiro Rodou, guerreiro? Rodou graças a Deus Que não caiu embaixo, né, velho? Como é que foi isso? Vinha chovendo? Tava chovendo muito? Estourou o pneu Estourou o pneu Mas tá tudo bem, né? Graças a Deus, irmão Airberg acionou, não? Não, não Aí, família Todo cuidado, rapaziada Choveu Choveu, família Reduz a velocidade Ele disse que Tava vindo O carro Quando passou na água O carro rodou Bateu lá, ó Ó lá, ó Na parede O carro rodou Ele puxou o freio de mão Rapaziada Cara, não sei Eu acho que não é bom Puxar o freio de mão Aí veio Bateu aqui nessa quina Bateu aqui Rodou Parou aqui Graças a Deus Ele tá tudo bem com ele A gente parou Pra dar um suporte Mas ele disse Já acionou o seguro Tá tudo bem Já tem um pessoal Vindo socorrê-lo aqui Cadê que aí, rapaziada? Muito cuidado Na chuva, viu? Rapaziada A gente tá indo embora A PRF chegou lá O Maia também já começou a chorar Tá tudo bem com ele A PRF chegou Tá dando o suporte Que ele precisa Talvez até multe Não sei Acredito que não Mas é isso aí Vamos embora Que a PRF encoste aqui Queira saber mais coisas E queira multar a gente Mas tá tudo sinalizado O carrozinho da gente Tá tudo certo Vamos embora aí Rapaziada Eu vou posicionar O celular aqui Virado pra rodovia Pra dar uma Uma imagem melhor Pra vocês Eu acho que essa câmera Aqui nesse retrovisor interno Nesse espelhinho interno Virado pra rodovia Dá uma imagem muito bacana Pra vocês aí Que tá acompanhando o vídeo Você pega toda a rodovia Toda a BR Estamos saindo aqui Do posto Vou botar a câmera aqui Pra vocês sentirem A pegada do carro E a visão da rodovia Chore não Chore não Vamos lá rapaziada Pegar a BR aqui Já peço por favor Se ainda não for inscrito Por favor Se inscreve no canal Deixa o joinha Deixa o comentário Que a gente responde Todo mundo Simbora Depois me conta aí Nos comentários Se essa imagem Fica boa Ou não O que vocês acharam Da imagem Se essa imagem aí Fica bacana Com o celular Aqui no painel do carro No painel não Com essa imagem Depois me conta aí Rapaziada Se essa imagem Com o celular No para-brisa Fica boa Essa imagem aí Se vocês preferem A câmera assim Só deixar no comentário Que a gente vai atendendo E vai se adequando Ao nosso modo de vídeo A gente grava De todo jeito O que importa É que a imagem Fique boa E que o conteúdo Seja bom Para vocês também Já se inscreve No canal Se ainda não é inscrito Ativa as notificações Para o YouTube Indicar sempre Quando a gente Postar um vídeo E deixa o joinha Deixa o comentário Que a gente responde Todo mundo Ok Perto o cinto Vamos embora Tchau 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 Rapaziada Estamos subindo aqui É a Serra das Russas E eu vou ter que contar Uma história para vocês Sobre uma ponta Que tem aqui na frente A gente já está chegando Nela já E essa ponta Ela tem uma história Infelizmente Muito triste Porque é onde muitas pessoas Com problema, com depressão Elas vinham Deixa eu pegar a faixa da direita aqui Pra gente conversar melhor As pessoas aqui Em depressão, em choque Não sei o problema que elas tinham Mas elas vinham As pessoas vinham E se jogavam de cima dessa ponte aqui Que a gente vai passar nela agora Acho que dá em torno de uns 80 a 100 metros de altura Dessa ponte aqui do solo E a prefeitura Ou os órgãos competentes Por ela, por essa ponte Começaram a fazer um projeto Pra fechar ela Fazendo com que ninguém conseguisse mais Se suicidar E eu acho que faz algum tempo Que eu passei aqui Eu acho que se não concluírem Mas estão concluindo esse projeto Que é botar grade em toda a lateral dela Até em cima Fazendo com que as pessoas não conseguissem se jogar de cima Vamos passar nela agora Pra vocês verem Como que é Muita gente se suicidou Infelizmente Se jogando dessa ponte aí Tá chovendo muito É um trecho bem perigoso aqui também É um trecho com muitas curvas Então a gente tem que ir com uma certa cautela Mas já estamos chegando nela Aqui já Aqui rapaziada A ponte é essa Muita gente já se jogou Em cima dessa ponte Já concluíram o projeto Aqui ó Botaram grade em toda a lateral dela E em cima Tem umas pontas de ferro Que a pessoa se machuca Se subir né E muita gente já se jogou De cima dessa ponte Triste né rapaziada No começo dela Tem até umas frases de impacto De incentivo Pra você Não cometer o suicídio né Se você pesquisar aí na internet Ponte Serra das Russas Você vai ver as histórias Contadas dessa ponte aqui Infelizmente Histórias tristes né Ali ó Fizeram uma capelazinha Fizeram uma capelazinha também No final dela Pra o pessoal refletir né Uma capela com a imagem da Nossa Senhora É triste né rapaziada A gente não sabe a cabeça do ser humano né Ninguém sabe a mente do ser humano Hoje em dia Rapaziada Vamos passar pelo túnel agora Da Serra da Russa Já passamos A A ponte Agora vamos passar no túnelzão aqui Topzão esse túnel né Ó Top demais o túnel Pisa Era pra mim ter vindo com ele aqui Só o cano E dar uma acelerada aqui dentro Que o túnel ia cair Legal demais é o túnel Não é Em São Paulo tem muito Mas aqui nessa região Não tem muito túnel não Chegamos em casa Chegamos em casa rapaziada Chegamos em casa não Chegamos em Caruaru rapaziada Pra quem assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Muito obrigado mesmo por ter feito essa viagem junto com a gente Depois de cinco horas Cinco não Oito horas de viagem Saímos de lá nove horas Então exatamente três horas e dois minutos É Oito horas de viagem Graças a Deus Tudo bem Tudo ocorreu bem Chegamos em Caruaru Chegamos em Caruaru Feliz por vocês Estarem sempre acompanhando o vídeo Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Já estamos chegando em casa Graças a Deus Fica todo mundo com Deus Forte abraço Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Forte abraço Valeu e fui Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês